E... Cavalheiros, estamos de volta, a gente tá indo para a área 5, a gente já matou... A gente já pegou todos os uniques e todos os dados da área 4, né? Assim espero. Deus me livre de ter deixado uma coisa pra trás, e agora a gente vai atrás de tudo secreto da área residencial, tudo da área 5. É por isso que eu tava passando por coisa e deixando pra trás, era pra pegar justamente aqui, e justamente aqui, a gente usa a garuda. Já começam matando o unique, porque se der errado, fica fácil de cortar o vídeo, tá no comecinho. Tá errado, não, rapaz, vai dar errado essa porra. É possível que a gente não consiga matar o miserável. Opa, o bichinho do corrente já nos deu dados. Você abre isso aqui da seguinte forma, eu ensinei no outro vídeo, mas quem não viu o outro, aprendi agora. Você usou o furacão da garuda pra abrir. Você tem esse entulho de cima, né, tá vendo? O furacão levantou a bicha. Isso mesmo, e aí pra baixo temos um unique. Matar, ele é um unique do secreto. Ele tem uma frescorinha, né, a frescorinha que eu falei antigamente. Tá vendo? Os vídeos antigos, eles estavam meio errados. Eu tinha falado que a frescura, ele sumia se você chegasse perto, ele ia embora. Mas é mentira. A frescura dele é ficar fedendo. Ele é fedorento, aí quando você mata o bicho, quando você chega perto pra bater nele. Então o dano é você. Aí você usa a garuda pra atacar de longe. Acho que o dragão dá certo também, será? Eu sempre mato com a garuda de boa, então eu não vou mudar a técnica não. Porque tá usando a garuda aqui e tá dando certo, né? Vamos lá. Os de garuda. Giratudo. Fedorento. Você foi tentar com o lobo, né, pra realmente ter certeza. E você até que dá um dano no bicho, mas você também toma. Ele não ia dar tempo de matar, não. Aí, ó. Genoma N. É um genoma N que talvez... Quem é que a gente vai colocar? Acho que a gente vai colocar na garuda. Vai ter um... Um bichinho safado pra matar mais tarde. E, é, vamos botar nela. Vamos botar na giratuda. Botar o tipo S também nela. A gente já botou um no... No minotauro, já. A gente já botou um aqui, que é um dos principais. Não sei. Vamos guardar. O S a gente guarda. Eu vou de vaca, me de amor. Não. Tem que ficar, ó. O bicho é um item muito raro pra o cara tá usando levianamente. Não pode. Tem que gastar só realmente quando for necessário. Você tá doido, cara? Porra. O que joga tanto ao Trade Beast, um dia a gente aprende. Vamos usar a barra garuda. Mas, ó lá, tipo, os ataques normalzinhos dela como tão bonitinhas. Aquelas penas... Era tão feia. Essas aqui são tão bonitas, velho. A primeira que eu coloco é na garuda, quando eu tô fazendo campanha normal. Eu boto na Gertruda. Pegaram a radiação aqui. Mataram o bicho. Já deram dados, né? Tem que falar nisso. Tem dados aqui. Ela tá ensinando bem direitinho, rapaz. Bora lá. A gente usa o Haran. Tem algum desses carros. Não tô lembrando. A gente levanta. Se não tiver vergonha. Tem sim. Ó lá, pegamos. Nem mostrou mais. Tá vendo? É só aquele. Só tem dados debaixo daquele carro ali. Vou plantar os outros por precaução. Como eu falei, o cara só tem certeza se o cara for realmente um bocó. Quando o cara sabe realmente jogar o jogo e tem certeza, cara, tá aí um sentimento que eu quero ter um dia. Ou não. O Ultimato de Bicho é um jogo tão foda que eu quero esquecer o que eu sei pra aprender de novo, cara. Pena que não dá. E vamos lá. Tem dados bem aqui. E você vinha transformado de Haran, que você não pega. Ele não passa aí. Aí o cara vai de look mesmo ou de lobisome. Não dá nos parali. Esse carinha do porrê te dá dados, mas a gente já acaba de pegar, né? E ali de trás do ônibus, mais uns dados secretos. Secretamente secretos. Aí você vem pra cá. Mas, olha lá. Acabamos de pegar também. Tem mais. Relaxa aí que tem mais. É muita coisa, cara. É muito segredo. Ainda bem, né? Ainda bem que eu sei. Ainda bem que eu sei. Estou ensinando, cavalheiros. Compartilhando o conhecimento. Vamos para lá. A parada azul. Aquela piscinazinha, né? A gente passa aqui. Antes, mas a gente tava distraída de mar, matando o gorudinho e os vomitões. A gente abre isso aqui da seguinte forma. Peraí, primeiro a gente vem aqui pra cima. Calma lá, calma lá. A gente vem aqui pra cima primeiro usando a Gertruda. Porque tem dados secretos aqui. Os dados de pegar ninguém bem ali. Vai em cima da piscina. Isso mesmo. Onde é que a gente vai agora? A gente vai usar o dagrão. Primeiro eu vou pegar a radiação depois. Mas primeiro a gente usa o dragão bem aqui. Porque essa piscina é fechada, né? Aí, tipo, essa parada que tem bem aqui. Vocês estão vendo? É o portão. Cuidado! Choques elétricos. Desse cuidado ali, né? Pro cara ter cuidado. Mas você pode usar tanto o especial quanto você pode usar esse ataque de truão normal. Se acertar. Acerta, miserável. Oh, cara, que mira ruim. Desce, dragão. Aí, abriu. Pronto aí. Mas você pode usar o truvão também. O truvão dá certo. Eu já aproveito pra usar só pra mostrar. Você usa bem aqui no meio. Aí ele atinge os dois e abre. Mas a gente atingiu o normal, né? E já deu certo. Vamos lá. Eu não vi pegando, não. Vamos ser honestos. Eu não vi pegar, não. Mas se pegou, tá dizendo ali. Não vou duvidar. Vamos pegar uma radiação aqui. Pra depois entrar com o tritão ali debaixo. Os caras, porra. Já tá acabando. E já dá, vamos lá. O chipzinho que fica embaixo ali, ele aumenta, né? De tamanho. Os espaços aumentam. Porque a gente tem mais besta. Agora tem tanto... Só tá faltando o espacinho do tigre. É um branco que fica ali pra esquerda. Eu tô apontando o dedo pra TV. Você tá vendo aquilo ali, ó. É aquela bichinha ali que é onde... Onde tem o chipzinho rodando. Aquele chip bonitinho. Pela esquerda. Tem um monte de pontinho colorido. Aquilo ali é as transformações. Quanto mais você tem, mais aparece ali. E só falta uma. Aí é o tigre. Que talvez a gente pegue. Talvez não. Mas o importante é vocês aprenderem a localização dos dados. Tigre, eu já peguei pra mim. É a vez de vocês. Vamos lá. Acho que vai de tridão. Vai ter uns jacaré. Não lembro de ter unic aqui. Não acho que vai ter nada. Acabou de ter um, né? Não tem nada. É só o jacaré safado mesmo. Não, bicho empate. Vamos atrás da isca. O bicho tá upado, velho. As bombas fortes. É pena que o ataque carregado não fica mais forte, né? Sempre fica igual. O bicho já... Falava a verdade. O bicho já é bem forte. Se ele ficasse mais forte ainda... Seria bem roubado. Esses jacarés também dão dados. Matando todinho por causa disso. Olha lá. Acabou de dar. Coisa boa, rapaz. Que satisfação, menino. Mas a gente veio matar os bichos... Ai, esses bichinhos que eu cheguei... Para pegar todos os genomas. Tá falando que o tiro carregado é forte. Eu arranjei um jeito de matar o gato bola gato no time trial, né? Mas no modo normal você não tem o tiro carregado. Porque quem dá o tiro carregado é justamente ele. Mas quando você for jogar no time trial... Tipo no boss rush. Aquele modo de matar chefe. Você dá o tiro carregado no bicho, cara. Você mata bem fácil. O bicho não teve muita chance não. Mas ele continua forte ainda. Porque ele também mata bem fácil. Deixa eu dar só uma volta aqui. Só para ter certeza. Lembrando errado de ter dados ali. De repente tem, né? E o cara deixou para trás. A memória está meio vaga. A última vez que eu liberei o tigre. Foi justamente na live, né? E foi ano passado. Tá com um ano. Um ano todinho. Que eu não jogo. Conversa, Mediogo. Você joga todo dia. É verdade. Jogando, jogando. Posso fazer de nada. Tudo é bom. Tem dados para cá. Às vezes indo correr tem lhe dados, né? Mas acho que não vai ter dados para cá, não. Estou lembrando do interno. Deixa eu só conferir aqui por detrás. Não, não tem. Porque o que tem é o outro, né? Às vezes a gente confunde. Eles deviam ter colocado aqui. Dá para destruir isso, né? Com o lobisomem. Se eu der uma chapoletada e isso ali explode. Eu lembro. Devia ter tentado. Gastar nosso tempo, né? Deviam colocar lá dentro. Opa, a galinha. A galinha não. Porque a galinha é o Zunik, né? Isso aí é o frango. O que a gente vai usar? Pensei muito não que é perda de tempo, meu filho. A gente usa o dragão. Mata mais rápido. A gente vai matar a galinha. Porque a galinha também dá dados, né? Vou anotando aí. Vou anotando aí o bicho que dá. Passei da outra vez. Eu matei tudinho. Nenhum andeu. A gente mata agora. O dragão é muito lento também, velho. Tem isso. Além de gastar muita radiação. Oh, nem pegou, velho. Que mentira. Além de gastar muita radiação. Ele é muito lento. Vamos pensar, né? O cara não pode ser todo forte. O cara fosse roubado demais. Não teria nem graça, não é, cavalheiros? Eu já anotei muito do jeito que ele é. Imagine se ele fosse mais roubado ainda. Ele avoa um pouquinho para compensar a sua falta de velocidade. Pelo menos ele voa. É um planar, não é voar. As asas dele são meio quebradas, né? Meio furadas. Vamos logo, rapaz. Oxe, ninguém vai dar. Pô, disse que ia parar de matar, né? Mas não vou não, que a gente pega o tigre. Vai, custa o quê? Tô com o dia disponível. Vamos gravar e pegar o diabo desse tigre e gravar de novo. Nós temos dados para pegar no esgoto. E a gente pega assim com a garuda. Vou lá. Só você tomar um banho de esgoto. Quem foi que colocou dados aqui? Ela tá pingando esgoto, velho. Nojo. É meio chato de pegar. Tem uns que, sei lá, velho. Você mesmo em cima, né? Puta assim. Aí ela pronta. Agora foi. Tem que botar o cara dela bem em cima do esgoto mesmo. Pra botar a bicha pra engolir. Tem coisa aí de baixo também, mas a gente não pega desse lado. A gente tem mais segredo pra cá. Mas não é? Primeiramente, esses caras dão dados. Talvez já tenham dado, né? Talvez já tenham dado dados. Não sei. Não lembro. Gravar tudo uma vez ia ser melhor, né? Mas eu tive que dar essa pausa. Dormir. É um soninho. A porra, o cara que ficou em dez vezes. Se briga. Tem dados pra pegar bem aqui. Atrás deste carro. Você pode tanto pular quanto levantar, né? Eu já tô com um rarambi aqui. Eu gosto de levantar o carro pra ficar bonitinho. A visão dos nossos danos. Usa o rarambi dessa parte. Que tem um gordinho pegando fogo ali fora. Olha o especial do estalpado, rapaz. Olha lá. Vou mostrar a diferença de como é o especial normal. Pra o especial upado. Fazer um vídeo de curiosidades em geral, né? Talvez eu faça. Mas vocês sabem como é o meu? Talvez. É mais talvez não do que talvez sim. O problema é edição. Se eu soubesse editar, eu faria. Realmente. É trabalho demais. Mostrar como é. Tipo, todo ataque normal, né? Você mostra o cambozinho normal. Como é. Você tá vendo? Esse aqui é o ataque do rarambi normal. Mas quando ele tá upado com o genoma S. Ele sai gelo. Dos braços do rarambi. E um brilhozinho de neve. É bem legalzinho. E deixa... Sem contar que deixa mais forte, né? Olha ele mais bonitinho. O especial também. O especial fica maior. Fica chovendo gelo. Sai gelo do chão. E você pode controlar totalmente. E você pode dar o giro completo. De 360. Assim. Ali, ó. Sai realmente. Sai gelo do chão. Quer dizer. Pra mim que sai gelo do chão. E sai. Ok. O ângulo errado. Falar nisso. Temos o gordinho. Eu evitei ele da outra vez. Eu lembro disso, né? Porque é segredo. Não é o principal. Pega no fogo sozinho aí. É um dos solitários. O gordinho pega no fogo. Peraí que você... Apaga o seu fogo já, seu Zé, Tommy. Mas rapaz, ele desviou. Ele veio pro fundão do muço. Ele não desviou não. Seu cabra, Tommy. Oh, porra. Pega no fogo, sou eu agora. Peraí. O certo é você sempre dar especial. Tommy. Vai dizer que não descongelou. Descongelou. O ferro foi morrer, ó. Ora. Fica dando trabalho aí, rapaz. Pode ficar demorar um minuto pra matar um gordinho miserável desse aí. É complicadíssimo. Vamos atrás de mais segredo. Vamos para o esgoto. A gente evitou da outra vez, porque não tem nem como entrar. Por isso que eu deixei para trás. Mas a gente vai nadar no esgoto. Vamos lá. Primeiramente, esses bichos dão dados. Se puderem dar aqui, eu agradeço. Vou ter que voltar. Meu filho, ele tá voando, meu filho. Ele tá voando debaixo d'água. Opa, mingueu. Mingueu. Tá vendo essa lagosta? O lagosta? Sei lá, que bicho é esse? Eu já falei aqui pra mim, tudo que tem debaixo d'água é peixe. Peixe e peixe. Vamos lá. As piranhas estão aqui também. Talvez dê, né? Não sei se eu não peguei da outra vez. Talvez elas dê aqui. É muito bom, velho. É muito bom upar o tritão. É muito bom upar todo mundo. Opa, me deu. Olha lá. Pô, que sorte. Dois seguidos. Eu vou ter que voltar para a área 1 para pegar o diacho do moceguinho, será? Eu não tô lembrando deles ter dado. Acho que deu, né? Pronto, ali o solitário. Olha lá. O peixinho solitário. Ele fica do esse outro lado. Nem há jogo pra lá. E ele aparece só de vez em quando. Tem vezes que você entra e ele não aparece. Tem vezes que... Olha lá. Eu matei. Vindinho. Um bichinho secreto. E foi por isso que a gente não entrou. Tá vendo? Só abrir isso aqui com ataque. Com ataque especial. Ele vai dar um lag. É, crescer uma fossa. Nadando no esgoto. E o cara fica nadando no esgoto? Não. Esgotou com piranha, rapaz. Piranhas mutantes. Sempre que o assunto de piranha surge, eu pergunto. Você já assistiu? O ataque das piranhas voadoras que passaram no SBT. Foi isso, velho. Isso aí foi especial de bolha, né? Porque se você tiver a ideia nem usei a isca... Qual se foi aquele? Esquisito. Vamos morrer. A bolsa até miserávelzinha deu os dados, rapaz. O bichinho contribuiu. Não vai dar aqui. Ou é que você quer? Não vai ter que tentar... Isso aí, magão. Será que ele dá dados? Eu não lembro. E se dá? Será que ele já deu? Não tava tentando matar o bicho aqui, não. Vou mostrar o segredo que é melhor, né? Mas interessante, primeiramente, primeiramente a gente faz o seguinte, a gente bora de Minotauro primeiro, não vamos não, deixa eu mostrar isso aí depois. A gente vem pra cá matar os gordinhos que estão pegando fogo aqui, vamos usar o dragão, que longe é mais efetivo. Pronto, matamos. Achei de ponto já, será? Ah, nada, 19, eu gastei, hein, gastei tudo do Minotauro. Esse amor por este Minotauro, paramos de usar o bicho, eu tô colocando ponto nele. A gente vai usar ainda, tem coisa com ele. Aqui, por exemplo, acabei de falar, hein, pô, deixa eu só salvar, que vocês sabem que os bichos são miseráveis. Sidereiro. O cara tem que gravar isso tudo de novo, esses malditos 20 minutos já, vocês tão vendo que o tanto de segredo, o tanto de coisa, que mesmo tentando não enrolar, tô mostrando o segredo aqui tudo certinho, as coisas por ordem, é tanto segredo que acaba ficando grande jeito de outro, hein, pô. Os 20 minutinhos, por área ainda, vixe, vai dar muito vídeo, já está dando, estamos na parte 10, hein, na parte 10 nada, estamos na parte 759, cadê? Sim, pronto, vocês lembram, tem um gordinho aqui, o bebê mongol, tava por aí de trás, e agora tem um bichinho que comeu ele, né, um yunique, e a gente vai matar ele. Eu só queria ensinar o jeito errado primeiro, mas não vou não, vou ensinar o jeito certo logo, que é os eficazes. O jeito certo é com o urso, é porque não é todo mundo que chega aqui com o urso, e a frescura desse yunique aí, cara, ele é indestrutível, o HP dele regenera mais rápido do que você consegue tirar, né. Aí, na dificuldade fácil, você pode matar com o lobisomem, o Pado, mas, ó, do jeito que tá aqui, tá vendo? Você bate e ele recupera, bate e recupera, bate e recupera, mas aí o nosso matador de yunique, o urso, a gente dá só uma baforada. E, ó lá, acabou-se o rolé, não tem nem graça, lá dá pra ser babaca, Tony. Ele deu o quê? Ele não deu o S, não, o S aqui deu o outro, mas ele é um bichinho safado de matar. É tipo, não fácil você usar o lobisomem e bate até matar quando você tiver com o genoma N, né. Eu não lembro de ter tentado assim. Aí, no normal que a gente tava, você pode usar o especial do Minotauro, é por isso que eu tava dizendo, vamos tentar o jeito errado. Mas é bem difícil de fazer, tem que pegar o especial bem certinho, a chifrada, porque a fraqueza do bichinho é fogo. Mas a gente, né, a gente já sabe o jeito mais certo que tem, não tem como fazer, não, uma baforada de cocô no bicho, uma rota de terra, e o bicho morre, não tem história. Vamos para o outro yunique que tem nessa área. Essa área acabou já, no caso, né, é só isso. Pois é, ó lá, todos os segredos. Olha aqui. Gente, bota o... o controle termina de quebrar, sempre deve dar pra escutar o barulho do bicho. Meio assustador, viu? Aqui a gente espera o especial juntar. Deixa eu tentar o banho novo, mas é certeza que não dá aí, tá vendo? Não dá. Tem que ser com o especial de fogo. Que a gente já upou, né? Upou, tipo essa e tal. Sarada de feio. Até juntar... É pra ter um jeito mais fácil de juntar o especial, né? Ele tá fazendo chover fogo, velho, agora com o especial. Pronto, aí. Agora que abriu o caminhão, é o seguinte. Vai acabar a radiação e eu vou morrer se eu não sugar mais. Tem yunique ali pra trás que a gente mata com a garoda, né? A garoda tá upada com N, é por isso que eu quis upar ela. Só pra garantir. Vamos pegar mais aqui. A gente upou. Não sei. Não tá briga com o bicho, não, rapaz. Suor chega já já, peraí. Eu vou matar o yunique primeiro. Esse bichinho, ele fica tentando fugir. Eu não lembro o que acontece quando chega perto. Acho que esse é o realmente que foge quando você chega perto. É um bichinho meio desgraçado, cara. Esse bichinho é meio chato de matar. Eu não sei nem se esse método que eu uso aqui é o certo quanto com a garoda. Vamos lá. Ele fica meio longe, né? Ele tá de prata assim. Olha o tanto de HP que tira. Nem tira muito, falar a verdade. Eu acho que o dragão vai tirar mais. Mas com a garoda upada de longe... Deve, deve dar certo. Vou contar aí, ver se dá. Tô terminando esse gameplay aqui, velho. Deixa eu fazer uma promessa. Eu vou esperar um tempinho pra eu... Pra eu voltar a jogar o Thread Beast. Mas quando eu voltar, eu vou gravar sem comentário como é que mata todos os yunique em um vídeo separado. E fica melhor. E tipo, eu vou... Eu vou salvo perto. E realmente eu caço todas as maneiras mais eficazes de matar. Olha lá. Vai dar um S também. Pronto. Mais um. Eu vou caçar todas as maneiras mais eficazes de matar e gravar e deixar bem bonitinho. E tipo, eu ensino todos. O errado e o certo. É que eu acho os errados tão legal, velho. Eu fazia os errados antes aí. Aí não tem condição, cavalheiros. De não gostar dos métodos errados. E lá vamos nós. Estamos salvando por aqui. O vídeo vai encerrando. E eu vou começar outro já já pra gente ir entrando ali, né? A gente terminou aqui a área agora. A gente terminou a 5. A gente vai pra 6 agora, que é o shopping. E eu vejo vocês daqui a pouquinho. Iiiiih...